Aplausos 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 E eu nunca sonhei, nunca cresceu, nunca fui assim, não gosto de samba, não foi maneira, não gosto de chuva, não gosto de samba. Eu nunca tinha vivido, você sabia e eu jamais tentei, e jamais ousaria as bobagens de amor que o outro vai te dizer. E aí Saí com você, manchadas na tarde, sereira, churro, gemado, um bar de bandeira, andar pela praia até. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.